Se você está procurando um bom smartphone intermediário, mas tem dúvida se o Moto G60 ainda vale a pena em 2023, continue nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith e vamos juntos dar uma olhada mais de perto nos recursos e vantagens que ele oferece. Por gentileza peço que você marque sua presença com aquele poderoso like. E se você é novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Vamos começar a análise do Moto G60 pela tela. A tela dele é muito grande, é uma tela de 6.8 polegadas, o que é bem interessante, tem resolução HD+, e uma taxa de atualização de 120 Hz. A tela realmente é incrível e oferece uma excelente experiência de visualização por esses dois quesitos. Passando para o desempenho, ele vem equipado com um processador Snapdragon 732G, que tem 6 GB de memória RAM, e também o Moto G60 vem com 128 GB de armazenamento interno. Caso não seja suficiente, você ainda pode adquirir e acrescentar um cartão micro SD para aumentar o armazenamento. E durante o uso diário, ele não apresentou nenhum tipo de problema com travamentos ou leitidão no abrir e fechar de aplicativos. Pode-se abrir várias abas, que ele funciona muito bem. Sobre jogos, eu vou falar também sobre ele daqui a pouco, fique atento, continue no vídeo, para você saber se realmente ele é bom também para a questão de gamers. As câmeras também são um ótimo destaque nesse smartphone. O sensor principal dele tem 108 megapixels, captura fotos incríveis, com detalhes vívidos e cores bem precisas. Eu especialmente gostei bastante do modo noturno, que permite gerar fotos muito boas, mesmo em condição de poucas luzes. A câmera Outroard de 8 megapixels também é bastante útil para capturar imagens de paisagens e cenas amplas. Já a câmera frontal de 32 megapixels funciona muito bem em selfies e videoconferências. Outros recursos também incluem, que são positivos nele, são a bateria de 6000 mAh, uma bateria muito poderosa, que dá para você usar aí, dependendo do uso, até dois dias e meio de autonomia com tranquilidade. E também tem carregamento rápido, para que você não perca tempo na hora de carregar o celular, com carregador de 20 watts. Também inclui leitor digital no display, o que também é bastante interessante. O Moto G60 vem com sistema operacional Android 11, já de fábrica, garantido aí o acesso a todas as últimas atualizações e aplicativos do momento. O desempenho dele em jogos é bastante interessante, graças ao processador Snapdragon 732G, que é bastante poderoso, e o 6 GB de memória RAM, ele acaba trabalhando muito bem, Tanto com jogos em gráficos médios, tanto com jogos em gráficos altos, funciona muito bem, o que vai garantir aí, que você tenha bons momentos jogando games nesse celular. Vale ressaltar que a tela grande e a taxa de atualização de 120 Hz, vão oferecer para você uma experiência ótima, na hora de você jogar os seus games. Então, concluindo, agora em 2023, o Motorola Moto G60 continua sendo uma ótima opção, para aqueles que procuram um smartphone intermediário, com desempenho poderoso, câmaras de alta qualidade e recursos avançados. Sendo assim, uma excelente escolha para você, que procura aí, um produto confiável, de alta qualidade e com um ótimo custo-benefício. Eu vou deixar aqui o link de referência, com o menor preço dele, aqui na descrição desse vídeo, para que você possa conferir. Caso tenha alguma dúvida ainda, queira deixar nos comentários, fique à vontade. Obrigado pela tua presença, e eu vejo vocês no próximo vídeo.